Tem muita coisa ainda na rua Cantagalo 886, tem muita coisa pra você aproveitar na troca de mostruário e planejamento. Acontece duas vezes por ano, dura aproximadamente três semanas e essa é a última chance de você deixar a sua casa bem decorada, gastando pouquinho. Quando eu falo pouquinho, pouquinho mesmo, pode acreditar e correr pra cá. Peças vendidas no custo, às vezes, abaixo do custo, gente, porque vale pra eles ter o espaço livre pra renovar. E você leva, por exemplo, uma peça maravilhosa como essa daqui, que antes custava R$ 2.690 por apenas R$ 1.290 pra pagar em quatro vezes sem juros. Só que a liquidação é assim, é a peça de mostruário do jeito que você viu no tecido que tá na loja. Não dá pra trocar nem o tecido, nem o padrão, nem o acabamento, tá? Então tem que vir, olhar, falar gostei dessa, agarra, porque é tudo peça única, chama a vendedora e leva embora pra tua casa. Ó, essa daí, um outro exemplo, uma mesa com quatro cadeiras, custava R$ 1.250, nessa liquidação R$ 590, tem outras como essa? Tem. Igualzinha como essa? Talvez não, talvez você encontre outra tão bonita quanto essa com preço tão bom como eu te mostrei. Mas uma coisa acontece com sofá, o que tem de sofá aqui com preço de babá você não acredita. Esse aí, olha, custava R$ 2.500, nessa liquidação pra troca de mostruário, R$ 1.190 pra pagar em quatro vezes sem juros. Não adianta ir em outro endereço, só vale pra planejamento da Rua Cantagalo aqui no Tatuapé. Eles se reúnem em mostruários de todas as lojas, concentram nesse único lugar e aí a chance de comprar barato, tá? Aí você fala assim, poxa, gostei, mas você mostrou mais a linha clássica. Tem a linha moderna? Tem a linha moderna. Só pra você ter uma ideia, esse sofá aí modernoso, ó, tem ele liso também. Se você vier correndo, você ainda tem opções nele, mas não dá pra escolher tecido não. É do jeito que você vai encontrar aqui na loja, que tem outros aqui iguaizinhos a esse, tá? Esse conjunto custava R$ 1.990, e ó, super confortável, reto, tá estiloso, né? Agora você vai pagar R$ 990 pra dividir em quatro vezes sem juros. Gente, nunca você vai pagar um conjunto como esse, nessa qualidade, com pezinhos de alumínio, esse preço. Isso é nessa promoção que faz sucesso, que faz a planejamento da Cantagalo tremer. Portanto, venha correndo aproveitar. Eles vão estar aqui de segunda a segunda, não fecha, a loja abre diariamente, esperando por você a rua Cantagalo, 1886 no Tatuapé. O telefone é 2948546. Tudo que tá na loja, numa condição maravilhosa. O que eu te mostrei é exemplo. Se você não encontrar exatamente a mesma peça, é porque foi vendida. Mas a cada dia tem muitas ofertas, sempre um preço de arrebentar, e é você que sai no lucro. Portanto, nem pense em perder. Quer comprar barato, deixar a casa bem decorada, é aqui. Planejamento da Rua Cantagalo, 1886 no Tatuapé. Se não, é só em janeiro. Você decide.